Mais uma... Mais uma vez que eu vou filmar, tá galera? Eu vou jantar aqui, ó Belezinho, ó Ele é barrigudo Ele é barrigudo, tá? Ai, que lindo! Ai, um ramizinho, meu neirinho É muito fofo, gente Ai, é muito fofo Esse dobro, olha Ele é muito fofo, gente Eu não quero dobrar ele É muito fofinho Ai, galerito Seja muito grande, se inscreve no canal da minha Ai, que lindinho Isso mesmo, galerinha Se inscreve no canal E compartilhe com os amigos Pra gente poder ver muitos vídeos novos No meu canal E esse já é um vídeo Usando vários vídeos novos que eu quero ver aqui no meu canal Então vai lá e clica lá no sininho pra gente Pra não perder nada, ok? Então Show me like, show me like, show me like Então Então bota o vídeo Agora tem que desligar, entendeu? Aham Depois que começa a outra rotina Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau